aqui, para saber o que se passou, porque as pessoas só eram soltas, Luiz Fachin, liberadas depois de confessarem. Então quer dizer que as pessoas só eram soltas depois que confessarem, então eles confessam ou confessavam e eram soltos. O Cid estava preso, uma prisão preventiva, e o que aconteceu? O Cid foi solto momentos depois de ter confessado. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente, compartilhe esse vídeo para todos os lugares. Você quer que o Bolsonaro continue livre e lutando pelo Brasil? Então compartilhe esse vídeo para todas as pessoas, porque é isso aqui que fará com que o Bolsonaro continue solto. Porque muitas pessoas perguntam, Fábio, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer isso, mostrar para todo o povo brasileiro o que realmente está acontecendo. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, nosso objetivo é chegar a 10 mil joinhas, joga no grupo do WhatsApp, Telegram, porque nós vamos falar aqui dessa notícia bomba. Existe um risco real de que tudo isso contra o Bolsonaro seja anulado, porque se foi anulado contra o Lula, existe a possibilidade de ser anulado contra o Bolsonaro também. Toda essa jogada. Então a gente vai explicar para você tudo isso que está acontecendo. Vamos voltar o vídeo aqui e assistir agora o vídeo todo do juiz da Suprema Corte aqui. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Vexame. Está falando da Lava Jardim. E veja, isso teria que ter um inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer a Corte de Língua. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Tortura. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito de eles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir, para que isso não mais se repita. Como nós estamos perguntando sobre os atos, o que nós fizemos para chegar até aqui? Cara, se você parasse para pensar agora, e você assim, peraí, peraí, peraí. Ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro? Ou ele está falando o que aconteceu com o Lula? Do que ele está falando? Aí nós temos essa matéria aqui, que eu quero, preciso ler essa matéria com você. Essa matéria é importante para a gente ler juntos. Vamos aqui. Uma Lava Jato contra Jair Bolsonaro? Por quê? Porque os ministros da Suprema Corte, você viu agora, dizendo que foi tudo errado. Você teve o Dias Toffoli dizendo que foi uma armação contra o Lula. Você tem aí o juiz da Suprema Corte dizendo que depois as pessoas só eram soltas depois de confessar. Então ele dizia que era uma tortura. O Mauro Cides, ele foi só solto depois de confessar. Então é também uma tortura? Então é essa narrativa aqui que saiu no Estadão. E isso é bom, porque quando sai no Estadão, não pode dizer que é a direita dizendo. Alexandre Moraes explicou que a prisão de Mauro Cides tinha apenas propósito intimidador, diz o Estadão Editorial. Ou seja, é um editorial, não é um jornalista. É a opinião do jornal Estadão. Que o que aconteceu? A prisão do Mauro Cides era uma tortura, de acordo com o jornal Estadão. O Estadão diz, em editorial publicado nesta terça-feira, que as investigações contra Jair Bolsonaro, conduzidas pelo Supremo... Deixa eu ver se eu aumento aqui para você poder ver melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar, porque aí você consegue ler junto com a gente. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu acho que talvez agora você consiga... Dá para ver um pouquinho melhor, né? Até eu, né, que estou meio cego. O Estadão diz em editorial publicado nesta terça-feira, que as investigações contra Jair Bolsonaro, conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, estão se semelhando às da Operação Lava Jato. Há algum tempo se verificam perigosas semelhanças entre os métodos utilizados na Operação Lava Jato e o que vem fazendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal. No âmbito dos inquéritos às milícias digitais e atos antidemocráticos de jornal. Vamos lá, o texto Lava Jato 2.0. O jornal destaca duas semelhanças em especial, mencionando outro editorial intitulado Abusos favorecem a impunidade. O texto lembra que advertimos que o senhor Moraes não é juiz universal dos casos envolvendo Bolsonaro. Ora, foi esse equívoco sobre a competência da terceira vara federal de Curitiba que levou à anulação das condenações de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, as mesmas coisas que levaram à anulação da condenação do Lula são as mesmas coisas que estão sendo feitas nesse momento. Então, vamos ter uma anulação dessa condenação também? Vamos lá. No entanto, Alexandre de Moraes não apenas parece indiferente a toda jurisprudência relativa aos abusos da Lava Jato, como resolveu dobrar a aposta. No sábado passado, homologou a delação premiada do tenente coronel Mauro Cid. Em seguida, suspendeu a prisão preventiva do militar, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz o editorial, ressaltando que prisão preventiva não é meio para obtenção de confissão ou delação. Ou seja, você não pode prender uma pessoa com o objetivo sólido de pegar uma delação e soltá-lo, porque isso seria definitivamente tortura. Ou seja, eu te prendo até que você fale. Se você fale contra A, B ou C, eu te solto. Eu falei para as pessoas na nossa live, muitas pessoas discordaram comigo e me criticaram, dizendo que não havia delação premiada, que tudo era fake news. Eu expliquei para as pessoas que, se você quer saber de algo que não é fake news, você vem para o nosso canal. O nosso canal não passamos fake news. Nós fazemos trabalhos, trabalhamos investigação para saber se a notícia que passamos para você é verdadeira. E quando eu falei para você que houve uma delação, eu disse para você e você pode confiar nisso. Você faz as suas pesquisas e agora você está vendo que houve. Hoje nós ficamos sabendo que mesmo na minha live, o que eu falei para vocês? A delação é fato. O que nós não sabíamos? Se a delação era contra o Bolsonaro ou outros generais contra militares. Lembra que eu falei isso? Quem é que lembra que eu falei isso bem claro lá na nossa live? Então, a delação, tudo o que parece com a notícia que saiu agora, ela está sendo feita contra outros generais. Mas é uma delação. Foi confirmada. E agora estão dizendo que alguns generais, até mesmo o Braga Neto, com o sigilo quebrado, estão sendo investigados. Ou seja, a delação foi feita, mas tudo indica que foi feita contra alguns generais e não o presidente Bolsonaro. Agora eles vão entrar nessas questões desses generais para continuar tentando chegar ao presidente Bolsonaro. Porque o objetivo é alcançar o presidente Bolsonaro. Mas essas ilegalidades podem simplesmente anular tudo. Essa foi uma das grandes críticas à Lava Jato. Apesar de os responsáveis pela operação argumentarem sempre que foram fechados mais acordos com investigados soltos do que presos, verdade, ao menos na Lava Jato, nós tínhamos vários investigados que tiveram delações estando soltos. Ou seja, a delação premiada tem que ser feita a pessoas soltas, pessoas que querem fazer a delação premiada porque elas querem confessar as coisas que realmente aconteceram. Não prendê-los para fazer uma delação. Então, na Lava Jato, a maioria das pessoas não eram pessoas presas, eram pessoas soltas que fizeram delações. Ao contrário da agora. Muito utilizado na época da Lava Jato como forma de pressionar pessoas investigadas. Esse método foi declarado ilegítimo pelo judiciário e pelo próprio legislativo, que com experiência da operação aprovou a lei 13 mil blá 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 blá, fixando de forma ainda mais categórica as condições da delação premiada, em relação à prisão, diz o Estadão. Por isso que a PGR já disse que isso é ilegal. Porque depois de tantas coisas erradas terem sido feitas durante a Lava Jato, que teve em coisas erradas, não quer dizer que o Lula é inocente, porque o Lula foi preso por outras coisas e outras provas, mas as relações, houve erros nas relações. A mesma coisa, eles fortificaram a lei para que isso nunca acontecesse. Agora está acontecendo da mesma forma. Por isso que a PGR falou que isso já é ilegal, isso tem que ser anulado. Para o jornal, Alexandre de Moraes explicou, explicitou, que a prisão de Mauro Cid tinha apenas o propósito intimidador, pois tão longo foi homologada a delação premiada, o ministro determinou a soltura do militar. O outro problema é que depois de autorizar em 2018 que a Polícia Federal celebrasse acordos de delação premiada, como o fez agora com o CID, o próprio tribunal reconheceu em 2021 que não faz sentido haver delação sem o aval do Ministério Público, órgão titular da ação penal pública, Sob esse argumento, o plenário do STF anulou, por maioria de votos, a colaboração premiada celebrada entre Polícia Federal e ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Na ocasião, Alexandre de Moraes votou pela necessidade do aval do Ministério Público, lembra o editorial. Ou seja, para soltar o Sérgio Cabral, eles chegaram à conclusão de que a delação premiada não poderia ter feito pela polícia. Tinha que ter sido feita pelo aval do Ministério Público. Agora, a Polícia Federal fez a delação premiada. Não tinha o aval do Ministério Público. Há exatamente a mesma coisa. O Estadão faz, com base em tudo isso, duas perguntas que classifica como a Lava Jato é cometida por um ministro do Supremo Corte. Ai, peraí, peraí. Se o mesmíssimo erro que é a hora desmoraliza a Lava Jato é cometida por um ministro do Supremo deixa de ser erro, olha aqui o que o Estadão está dizendo. Vamos tentar botar aqui num português mais claro, mais claro que o meu impossível, né? O Estadão está dizendo Alexandre de Moraes se a mesma coisa acontece, se os mesmos erros que liberaram o Sérgio Cabral eles acontecem hoje, mas em vez do erro ser da Polícia Federal, em vez do erro ser do pessoal da Lava Jato, o mesmo erro é cometido por Alexandre de Moraes por você, Alexandre? o erro deixa de ser erro? O que era errado deixa de ser errado porque quem está fazendo é o Alexandre de Moraes? Porque você vê que é exatamente a mesma coisa. São exatamente as mesmas coisas sendo que agora o erro não é erro porque se o erro é feito pelo Alexandre de Moraes ele não é mais erro. A segunda pergunta quanto tempo levará para que as provas obtidas por essas investigações do STF incluindo as novas delações sejam consideradas nulas pela justiça? Então as duas perguntas são bem retóricas porque nós sabemos a resposta. O Alexandre de Moraes ele não quer anular e o Alexandre de Moraes vai dizer que o erro que ele cometeu não é erro porque é feito por ele. as condições são as mesmas exatamente a mesma coisa aconteceu a única diferença é que o Bolsonaro é honesto e o Sérgio Cabral deveria estar preso por centenas de anos. Ele todas as ações foram anuladas porque houve um erro o mesmo erro é cometido pelo Alexandre de Moraes mas eles não querem anular porque o erro é cometido por ele. assim como o auge da Lava Jato tudo parecia permitido porque o objetivo declarado era condenar o Lula da Silva hoje tudo parece válido para criminar Jair Bolsonaro. Não era justiça então não é justiça agora argumento jornal. Meu Deus isso aqui não é uma notícia bomba eu não sei mais o que é notícia bomba. Você vê o jornal Estadão um jornal de esquerda é o editorial dele então não é um jornalista é a opinião do jornal dizendo que olha como é que ele termina se a Lava Jato era uma declaração para condenar o Lula agora é uma declaração para condenar o Jair Bolsonaro não era justiça então não é justiça agora ou seja o Estadão está dando aqui uma aula uma aula pela poucas as vezes que ele fala isso mas uma aula de coerência uma aula de coerência o Dias Toffoli não pode dizer que as coisas feitas na Lava Jato foram um golpe contra o Lula e ao mesmo tempo não dizer que o que está acontecendo agora não seja um golpe contra o Bolsonaro porque as duas coisas são exatamente iguais todos os argumentos usados para dizer que a prisão do Lula foi ilegal são os argumentos que eles estão usando para prender o presidente Bolsonaro ou anula tudo ou não anula nenhum dos dois o que não pode acontecer é liberar o Lula por uma delação que não teve a participação da PGR e aprovar uma delação que não teve a participação da PGR quando o mesmo é feito contra o Bolsonaro o Estadão está dizendo que existe duas medidas o Estadão está dizendo que o povo brasileiro está vendo e nós temos que compartilhar esse vídeo para todo o Brasil porque se houve uma perseguição ao Lula de acordo com eles então há uma perdição clara ao Bolsonaro de acordo também com eles porque as investigações tudo que está sendo feito é de maneira ilegal imagina você querer prender um presidente da república um ex-presidente aonde o Ministério Público diz que o que você está fazendo é errado a mídia diz que o que você está fazendo é errado a mídia de esquerda a mídia que diz que iria fazer de tudo para derrubar o Bolsonaro muitos desses jornalistas tomaram em si uma vontade de fazer de tudo para derrubar o Bolsonaro e mesmo assim essa mesma mídia agora fala bem do Bolsonaro não está falando bem do Bolsonaro está falando uma realidade que é feita agora eu quero mandar para você quero ver se a gente vê uma coisa interessante que eu vi hoje aqui no nosso Twitter o Twitter está fazendo um bom trabalho eu quero mostrar esse trabalho aqui para vocês do Twitter vamos lá um terremoto que também não tem muita explicação a não ser a mudança do clima diz Lula sobre tragédia de Marrocos aí o pessoal do Twitter apesar de muitas pessoas estarem tentando demonstrar a relação entre terremoto e mudanças climáticas não há ainda um contexto definido sobre como ou se isso de fato ocorre o que a ciência ainda não chegou a esse ponto aí mais um ponto aqui desmitido Flávio Dino reitero que fake news é crime não é piada ou instrumento legítimo de luta política esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária pois pode gerar pânico e aumentar sofrimento das famílias a polícia federal já tem conhecimento dos fatos e adotará aí continua falando aí você vê checagem de fato ao contrário do que afirma o ministro fake news não é crime no Brasil criar e compartilhar fake news ou desinformação não é um crime em si uma pena pode ser aplicada apenas em casos de calúnia injúria ou difamação contra um advogado ou no indivíduo ou organização é o Tuíra desmentindo aí o Flávio Dino isso é bom demais cara isso aqui é uma coisa sensacional aí mais uma mais uma mentira daqui desmentindo aqui ó eu nem sabia da existência desse tribunal diz Lula sobre o Tribunal Penal Internacional aí vem o Tuíra aí vem o checagem de fato a defesa de Lula considerou recorrer ao TPI contra a Lava Jato Lula pediu que Bolsonaro fosse julgado pela corte e o PT apoiou a denúncia do mesmo ou seja três vezes que o Tuíra desmente o X né desmente o Lula e o Dino o Dino e aquela coisa absurda agora o Alexandre Garcia falou umas coisas que estão se debatendo se é verdade ou mentira e aí a AGU está se levantando contra um jornalista aí você me disse isso não é um governo fascista quando você tem a AGU quando você tem o governo usando a máquina do governo para ir para cima de jornalista já vi a Globo já vi a Folha vários jornalistas dizendo que Lula ele está cometendo um ato fascista olha só eu falei para vocês algum tempo atrás que o Canhão apontaria isso falei para vocês um tempo atrás que esse negócio de Lula porque eu sei que o Lula é um fascista a mídia iria em questão de tempo se voltar contra o Lula eu tenho a certeza absoluta que em 2026 a luta midiática vai ser diferente do que foi agora em 2022 e acredito que nós iremos vencer em 2026 vai ser uma luta do caramba mas juntos nós iremos vencer até 2026 eu e vocês nós estaremos mais forte e teremos mais força e vamos ter resultados positivos então vamos nos unir vamos estar juntos para lutar contra isso quem é que assistiu o nosso vídeo de hoje de manhã muito muito forte eu falei para vocês a mídia vai se virar contra Lula e eu falei para vocês aquele balanceamento do Lula ele é um comunista que ele tem que às vezes agradar o globalismo porque se não fizer o tal ele vai cair então o Lula ele teve que passar um pano ele teve que falar umas mentiras ele teve que desculpar ele teve que se joelhar ao sistema porque ele estava com medo do impeachment assista o vídeo de hoje de manhã que é muito importante que você saiba o que está acontecendo no nosso Brasil tá bom e muito obrigado porque nós passamos os 300 mil inscritos agora que nós chegamos a meta vamos dobrar a meta vamos tentar alcançar agora os 400 mil inscritos Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso e mais tarde voltaremos porque você sabe que saiu agora o pedido de impeachment ao Biden isso aqui é muito forte aqui nos Estados Unidos vamos falar sobre isso tchau tchau e aí e aí